A cada dia que passa, confirma-se que um dos maiores motivos do aprofundamento da crise sanitária e da crise econômica no Brasil é o próprio presidente e a sua equipe. O menosprezo e a omissão com questões graves e urgentes, como a pandemia, levam o país a uma situação dramática. E o pior é que quando o Congresso Nacional toma medidas efetivas para ajudar o próprio governo a superar os grandes desafios que tem pela frente, o próprio governo desmancha. Esta semana nós tivemos um exemplo dessa natureza. O governo federal encaminhou ao Congresso, no final do ano passado, a medida provisória 909-2019. Medida provisória esta que extinguia o Fundo de Reserva Monetária e destinava os recursos deste fundo para o pagamento da dívida pública dos estados e municípios. Isso no final de 2019, antes da pandemia. Agora, no mês de abril, o Congresso analisou a medida provisória e vendo a urgência destes recursos, a necessidade do governo federal de recursos para o combate ao coronavírus, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei de conversão que confirmava a extinção do Fundo de Reservas Monetárias e destinava os cerca de 8 bilhões de reais que estavam nesse fundo, destinava esses recursos para a compra de equipamentos, respiradores, testes, montagem de UTIs nos estados e nos municípios. Esse projeto de lei de conversão, pela sua relevância, pela sua importância, ele foi aprovado por unanimidade, todas as bancadas, devido a isso, devido à necessidade, devido à urgência. Pois bem, nesta semana, o presidente Bolsonaro sancionou o projeto. Sancionou o projeto, mas com um detalhe. Sancionou o projeto aprovado no Congresso Nacional, mas vetou, né? Ele sancionou o projeto que extinguia o Fundo de Reservas Monetárias, essa parte sim, mas vetou a indicação dos recursos. Repito, ele extinguiu o Fundo de Reservas Monetárias, como ele tinha encaminhado na medida provisória e aprovado pelo Congresso, mas vetou a parte que indicava os recursos, os cerca de oito bilhões de reais para a compra de equipamentos, testes, montagem de UTIs, etc., tudo para o combate à pandemia nos estados e municípios. Essa atitude do presidente da República é mais do que um menosprezo. Essa atitude do presidente da República é mais do que uma omissão frente às grandes necessidades de tomar uma atitude para proteger a nossa população. Essa atitude do presidente é um ato de irresponsabilidade diante do drama vivido por milhares e milhares de famílias por todo o país neste momento.